Fabricar um microsatélite envolve diversos segmentos, diversas empresas, diversos institutos E isso fomenta as atividades em diversos pontos Então como resultado nós temos de desenvolvimento e criação, muito importante Quando você faz esse tipo de desenvolvimento, você cria muitas vezes inovação Você cria propriedade intelectual, você cria aquilo que a gente falou no início Valor agregado, você cria riquezas Ou seja, você põe à disposição em termos tecnológicos Eu sei fazer isso aqui que é algo inovador em termos brasileiros ou em termos mundiais E isso sendo inovador, muitos vão querer fazer uso pagando algum direito E isso enriquece o Estado através de venda de direitos em níveis tecnológicos Então isso é um resultado E outro resultado interessante, quando nós estamos fazendo então uma plataforma, um sistema, um automóvel Nós fazemos pneus, fazemos motores Nós podemos vender essas partes para serem utilizadas em outras plataformas Então a nossa proposição é que é desenvolver subsistemas desse interior Então comercializar também esses subsistemas Então o que nós temos como resultado? Nós temos resultados com a criação tecnológica, seja a propriedade intelectual Que ela pode ser comercializada Nós temos produtos envolvendo a própria parte do mundo todo e seus subsistemas Pelo menos isso é bem claro que será gerado pelas atividades Então o microsatélite de georreferenciamento Ele é um nicho que hoje, como o Hamilton citou O polo de São José dos Campos em São Paulo Não atende hoje propriamente no Brasil O que é o seguinte, nós temos no Brasil atualmente dois grandes planos Nós temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Espacias Espaciais Que é um programa civil encabeçado pela comunidade brasileira Que fomenta o desenvolvimento tecnológico Em área científica, basicamente Sensoriamento remoto, coleta de dados E nós temos um outro programa que foi recentemente lançado Que é chamado PESI, Programa Espacial de Sistemas Espaciais Que é específico para o segmento de defesa É algo que a defesa está comandando As atividades até hoje No segmento espacial No Brasil Foram voltadas à área científica Análise de sensoriamento remoto, coleta de dados O Brasil não possui Nenhuma atividade espacial De defesa E o Brasil, ele é um país continental É um país grande, é um país rico É um país que necessita De seus sensores, necessita controlar Suas fronteiras Controlar suas riquezas Isso é estratégico Isso é importante Isso é segurança nacional Muitas vezes a pessoa se pergunta Por que desenvolver Por que gastar algum Um real que seja o segmento de defesa Gastar um real o segmento de defesa É muito importante Porque você tem que ter Uma condição mínima de controlar Saber Defender os seus recursos E isso também fomenta Infelizmente a gente tem um modelo Muito exagerado Em relação A gente tem um modelo americano Mas Eu acredito que O nicho que nós estamos propondo Voltando à questão Ele é um nicho Que não está sendo explorado Nesse momento É um nicho que nós apostamos Por a questão de análise de mercado Quando nós falamos No segmento Tecnológico espacial A própria tecnologia Nos dias de hoje Ela varia de uma maneira Muito rápida Quando nós falamos A plataforma de grande porte espacial Que é uma complexidade Bastante grande Você precisa Enverter Astronômicos São muitas vezes Centenas de milhões E são períodos De 10, 15 anos De desenvolvimento E como o avanço Da tecnologia Varia muito rápido Você tem riscos Muito grandes De chegar ao final Do desenvolvimento E ter tecnologia Não tão atualizada Então você vai ter Uma tecnologia Que você vai colocar Em óbito E que justamente Que não vai ser Digamos assim Vai estar depreciada Por estar desatualizada E tecnologia Varia muito rápido Desenvolvimento De plataformas De pequeno porte É para dar agilidade Você faz O desenvolvimento Tecnológico Você Você faz O desenvolvimento Tecnológico E você consegue Colocar em órbito Rapidamente Com baixo investimento Com velocidade Então é um segmento Diferente Obviamente Que são soluções De aplicações Que não são as mesmas Basicamente A gente pode dizer Que a grande diferença Entre uma plataforma De grande porte E uma plataforma De pequeno porte É a capacidade De energia A capacidade De potência Que tem Então vou ilustrar O que que o mercado Mundial mais tem Mais necessita Comunicações E comunicações Normalmente É baseado Em sistemas Geoestacionários Que a gente chama São satélites De grande porte Geo Que tem que fazer Cobertura De uma nação Inteira De um continente Inteiro Então você precisa Muita potência Precisa Muita potência Significa que você Precisa Muito painel solar Painel solar Precisa ter área Então você precisa Um grande satélite Pesado Com alta tecnologia Envolvido Difícil Ciclo de desenvolvimento O Brasil está muito longe De ter essa capacitação Mas são os passos Que a gente está querendo Essa proposição É uma Para dar um início Específico Para um segmento Não muito explorado Cada vez mais Devido ao avanço Tecnológico Certos tipos De missão Certos Podem ser Solucionados Através de uma Plataforma de pequeno porte Vou ilustrar Sensoreamento remoto É a palavra técnica Ou seja Monitorar Através de imagens Ou de radar O solo É o que a gente chama De sensoreamento remoto Até pouco tempo atrás Um sensoreamento remoto De alta resolução Ou de média resolução Necessitava de um satélite De toneladas Hoje em dia Com um satélite De algumas centenas De quilogramas Você tem uma resolução excelente Ou seja Com um micro satélite Um médio satélite Você consegue fazer Sensoreamento remoto Ou seja O avanço tecnológico Está fazendo monitorizar Então Basicamente A gente fazendo Uma análise grosseira Do futuro Tudo que não for Real estacionário Você vai conseguir Colocar numa pequena Plataforma no futuro Essa é uma visão geral Deixa eu ver se eu entendi Marcos Me corrija se eu estiver errado Então quer dizer O diferencial nosso Em relação Por exemplo Ao polo lá De São Paulo Que é um polo Nós como também A nossa própria empresa Nós participamos Dos projetos brasileiros Do PNAE E os satélites São satélites Em geral De médio porte São satélites Que tem uma tecnologia Não tão voltada A redução de massa E redução de tamanho Sem dúvida Não existe nenhum desenvolvimento Não existe nenhum fomento Específico A área industrial Envolvimento De plataformas de pequeno porte No Brasil A nossa proposição É que ela é Única nesses termos O que existe Desenvolvimento Seguimento De pequenas Patrículas De pequenos satélites Pequenos satélites É apenas acadêmico No Brasil Nesse momento A nossa proposição É de tornar isso De uma maneira industrial Então nesse caso Como o senhor falou Desenvolvimento tecnológico Dentro das universidades Que existe na verdade Hoje no Brasil Só dentro das universidades Para Para MMM1 Saia efetivamente Do papel A gente vai precisar De suporte estrangeiro? Digamos o seguinte As empresas Envolvidas Nessa proposição Elas têm Experiências limitadas Em algumas partes Desenvolvimento satélite Sem dúvida Uma parceria inicial Para dar suporte E diminuir os riscos Dos primeiros desenvolvimentos Porque Como você mesmo levantou Isso sendo A gente pode falar Uma plataforma menor Nível tecnológico Não tão grande Mas mesmo assim Nós não temos histórico Em relação a isso Até se pode pensar Em fazer um desenvolvimento Totalmente independente Mas isso aumentaria Os riscos E talvez os custos Ter uma sessão Justamente Para fazer o acompanhamento Para dar Uma capacitação Inicial Por nós Ter uma parceria Que justamente Que nos acompanha No desenvolvimento Nós não estamos falando De transferência de tecnologia Nós não estamos falando De dependência tecnológica Estrangeira Estamos falando Alguma coisa Para ter suporte No início Do seu desenvolvimento Que é estratégico É importante Para diminuir Os riscos Do desenvolvimento Nós estamos falando De investimentos Investimentos Todo mundo Quer investir Para obter resultados Com a menor perda Possível Então uma assessoria De empresas Estrangeiras Ela está sendo Cogitada assim Então a gente não vai ficar Amarrado à tecnologia Estrangeira Não De forma alguma A proposição É acompanhamento Do nosso desenvolvimento Todos os Que nós estamos planejando Para esse desenvolvimento São de alguns componentes Que não são controlados Vão ser Desenvolvidos Aqui no Estado O que eu quero dizer Com isso Você tem Qualquer eletrônico Um televisor Ele é composto Por Você é composto Por componentes Que Módulos Suas partes internas O Brasil Ele tem capacidade De desenvolvimento De equipamentos eletrônicos Você pode fazer o projeto Mas você tem que adquirir Os componentes As partes Que fazem Você adquirir Certas partes Dos componentes eletrônicos Que você monta Então A proposição nossa Aqui é Ter todo o projeto Nós somos Detentores Do projeto Dos subsistemas Nós vamos ser detentores Da plataforma Como um todo Ou seja Nós vamos depender De componentes apenas E componentes Esses Que nós estamos escolhendo Vão ser componentes Que não são controlados Que nós jamais Vamos ter restrições Em adquirir eles Ok Marcos Peço licença Para ti Para os nossos convidados Porque o Frente a Frente Faz um breve intervalo Nós voltamos na sequência Música Transcrição e Legendas Pedro Negri